Falaremos hoje a respeito de 3 criptomoedas que você tem que comprar urgente, antes que seja tarde, pelo menos de acordo com a visão do Sam Williams, que fez uma publicação, é um analista que fez uma publicação na Nasdaq recentemente, tá? Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link aí para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link será referente ao robô de operações que eu utilizo. Então vamos lá pessoal, eu gostaria de compartilhar inicialmente o que ele falou a respeito da Shiba, da Doge e falando num contexto geral sobre as moedas meme, em seguida a gente vai aí para falar a respeito das indicações dele, né? Nem Shiba Inu nem Dogecoin oferece algo que se assemelhe a uma vantagem competitiva ou verdadeira diferenciação. Shiba Inu nada mais é do que um token IRC20 construído na blockchain do Ethereum. Está sujeita às mesmas altas taxas de transação e demora no processamento que podem ocasionamente afetar a rede ultra popular. Enquanto isso, as taxas de transação do Doge são nitidamente mais altas do que várias outras moedas de pagamento populares. E sua rede não é capaz de lidar com muitas transações por segundo. Shiba Inu e Dogecoin são o que parecem ser oportunidades de investimento fugazes no espaço das criptomoedas. Eu penso que cada uma dessas moedas aqui tem o seu mérito necessariamente. Eu não vou falar a Shiba Inu é uma moeda ruim. Eu sei que tem muita gente aí que zoa, fala lá não, Shiba Inu não presta, Shiba Inu não presta. Cara, e de acordo com o que a Shiba Inu se propõe a fazer, ela faz, cara. E ela não promete muita coisa. Essa é a jogada. Tem muitos projetos aí com um intuito extremamente audacioso, mas no fim das contas não entrega metade, é hackeado. A gente viu o que aconteceu em relação à Solana, né? Eles chegaram a entregar aí uma quantidade de transações por segundo altíssima. Um negócio absurdo. 400 mil, se não me engano. Só que no fim das contas, só 4 mil já daria conta do recado e muita gente acreditou que, pelo fato de ter uma quantidade gigantesca de transações por segundo, justamente a Solana iria transacionar muito rápido. Só que quantidade de transações é diferente de velocidade de transações. Então, se você processa 10 transações por segundo, e por ventura, cada transação demora 1 minuto para acontecer. Daí você vai e dobra. De 10 por segundo eu consigo fazer 20. Ainda assim, cada uma das transações vai demorar 1 minuto. E se eu fizer 1.000 transações por segundo? Beleza, você vai processar as 1.000. Porém, ainda vai continuar cada uma delas demorando 1 minuto. E no fim das contas, não que a Solana seja um protocolo ruim, não que Shiba Inu necessariamente seja ruim. Só que a gente começa a perceber que existem outras oportunidades interessantes aí no mercado, tá? Então vamos aqui às recomendações aí do analista, tá? A primeira é a Avalanche, a Vax. O primeiro é um dos destaques do segundo semestre do ano e que, apesar do recente fluxo geral do mercado, tem conseguido registrar ganhos também no curto prazo. A Avalanche entrou em tendência de alta em agosto, quando estava cotada na faixa dos 12 a 15 dólares, em uma ascensão fulminante até atingir a máxima histórica dos 146, 22 e 21 de novembro, de acordo com dados do CoinMarketCap. A Avalanche se destaca pela escalabilidade e velocidade de compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine, que permite que de apps criados para utilização na rede líder do setor de contratos inteligentes possam ser implementados na sua blockchain. E de acordo com o Williams, esta é uma grande vantagem competitiva porque os usuários da Avalanche podem desfrutar de custos mais baixos e maior eficiência no processamento de transações. Em termos de escalabilidade, a Avalanche é capaz de processar 4.500 transações por segundo. A título de comparação, a Visa, pode manejar até 24 mil transações por segundo. E o Bitcoin, antes da sua atualização do Taraprote e o Ethereum, apenas 7 e 13, respectivamente. A Avalanche está bem abaixo da Solana, cuja a rede, em plena capacidade, é capaz de validar 65 mil. Eu falei 400 mil, mas enfim. Mas com menos descentralização e, consequentemente, menos segurança. Além disso, a Solana vem apresentando problemas de congestionamento e falhas de processamento de transações em ocasiões em que a rede verificou aumentos consideráveis de tráfego. E adicionando aqui a Solana. E assim, ela foi hackeada duas vezes, né? Veio uma das pessoas que é responsável pelo projeto Avalanche e ele falou, olha gente, a Solana está sacrificando segurança em troca de TPS, em troca de transações por segundo. Só que, no fim das contas, eles estão se tornando inseguros. Daí eles foram hackeados. Menos de três meses depois, foram hackeados de novo. Daí muita gente falou assim, ah, mas o que acontece em relação a Solana é que ela ainda está em fase beta. Pô, está em fase beta, mas está vendendo produto, tá ligado? Então assim, é meio complicado você, de repente, dar alguma coisa errada no projeto e a desculpa é que está em fase beta, né? Então, realmente não faz o menor sentido. Eu posso colocar esse canal aqui em fase beta, falar um monte de asneira e daí fica tudo certo, né? E também, eles foram criticados, eu até citei isso lá no canal Marcos Eduardo, A Solana foi criticado por ocultar informações, não serem transparentes. E a desculpa deles, não, não é que a gente está ocultando informações, é que a gente está sendo... Nós estamos tendo uma postura conservadora sobre o que a gente vai publicar. Bom, continuando aqui. Em geral, a conclusão de uma transação da Avalanche dura menos de 2 segundos. Em outras palavras, isso significa que transações são validadas e liquidadas quase instantaneamente. No Ethereum, a criação de um bloco leva 6 minutos, em média, e na blockchain do Bitcoin, cerca de 60 minutos. No momento em que esse texto está sendo escrito, Avax é cotada a 113 e registra valores intradiários de 4% e 47%. A segunda dica dele foi Algorand, tá? A ascensão da Algorand foi similar à da Avax, com um forte rally de alta iniciado em agosto. A diferença é que Algo alcançou sua máxima de 2,83 em um período de tempos mais curtos, já em 11 de setembro. Em seguida, entrou em um período de acumulação que reverteu em uma tendência de baixa a partir de 2 de dezembro, em correlação direta com a direção geral do mercado. Concentrando-se exclusivamente nos fundamentos da Algorand, existem três recursos que fazem com que a rede mereça um olhar mais atento dos investidores. Em primeiro lugar, o mecanismo de consenso do Algorand é único e representa uma evolução em relação à prova de participação tradicional. Enfim, aqui ele começa a falar alguns pontos um pouco mais técnicos, enfim. Vamos passar agora para a Nano, tá? Depois eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram dar uma lida. E, pessoal, eu vou ler aqui e depois eu vou fazer o comentário sobre a Nano. A Nano é um protocolo focado em pagamentos cujo melhor desempenho concentrou-se no primeiro semestre do ano. Aqui ele fala de preço. Desde então, deslocou-se o movimento e a Nano não é uma blockchain tradicional, conhecida como uma blockchain de blockchains na qual cada usuário tem sua própria blockchain que pode ser adicionada à rede gratuitamente. Ou seja, não há competição com outros usuários nem é preciso obter a aprovação de validadores. A conexão é direta e exclusiva entre o remetente e o destinatário das transações. Além disso, o mecanismo de conceito da Nano, conhecido como votação representativa aberta, faz com que as transações na rede sejam gratuitas. E, pessoal, em relação à Nano, o problema dela é o que minha mãe falava, né? Até você provar que focinho de porco não é tomada, o negócio vai longe. Então, o que aconteceu é que a Nano era para ter substituído o Bitcoin em 2017, quando as taxas estavam extremamente altas versus uma demora muito grande da rede. Então, veio a Nano, que infelizmente foi listada em uma corretora e eu não sei se tinha a Nano listada em outro lugar, mas eu só vi a Nano listada na Bitgrail. Fui lá, comprei e muita gente fez o mesmo e a Bitgrail falou que a rede da Nano tinha sido hackeada, mas na verdade foi uma tretagem da própria corretora que roubou a Nano da galera. Então, eles colocaram a culpa na rede, muita gente acreditou, até eu na época acreditei, eu não sabia fazer uma análise, eu não sabia entender a respeito dos projetos. Eu acreditei na história deles e o que acontece é que muita gente vendeu, 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 vendeu e daí outras moedas vieram em ascensão após o Bitcoin. E no fim das contas, a Nano não tomou o lugar do Bitcoin, mas ela tinha tudo, tudo para ser o que o Bitcoin é hoje em dia, ser a moeda referente e tudo mais. Gente, transações gratuitas, transações rápidas e diversas possibilidades voltadas também ao investidor institucional. Tem diversas possibilidades de negócios relacionadas a Nano, ela era para ter dominado o mercado. Pode ser que um dia ela ainda volte a dominar, mas eu penso que não, já passou muito tempo para isso acontecer. Eu penso que ela vai valorizar, é um projeto excepcional, é um tipo de moeda que serve para o nosso dia a dia. O real não serve para o dia a dia, porque ele só desvaloriza e é fabricado infinitamente. O Bitcoin não serve para o dia a dia, porque é muito lento, mesmo que tenha atualizações, remendos, light networking, enfim, não vai resolver muita coisa. O Ethereum não vai servir para o dia a dia e o Nano serve para o dia a dia. É a criptomoeda, pelo menos é uma criptomoeda que faz total sentido você ter na carteira, você ir na padaria, comprar um pão com ela, faz total sentido o uso da Nano. Só que a gente não sabe se não vai aparecer outra que vai passar da frente dela. Na verdade existem muitas moedas que já fazem o que a Nano faz e se alguma delas cair na graça do povo, cair na boca do povo, simplesmente ela vai valorizar mais. É assim que o mercado funciona. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se aí se ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa aquele like se gostou, deslike se não gostou e um comentário. Até mais!